Como usar o Telegram para monitorar os imóveis à venda na minha região. Fala pessoal, beleza? Hoje vamos criar um projeto que eu vou te mostrar como utilizar a automação de navegadores para criar uma aplicação de informação de produtos através de um boot de Telegram. Vou abrir meu Telegram e vou clicar no hoje. Aqui está apresentando para gente também as nossas pesquisas e os dados raspados do dia de hoje do imóveis da OLX também aqui no nosso celular. Hoje eu vou te mostrar através de um projeto de como monitorar imóveis à venda na sua região através do OLX. A gente vai usar o Web Scrapping com Node.js e banco de dados MongoDB e o Telegram para criar uma aplicação de monitoramento de imóveis na sua região com o OLX. Então, já criamos o nosso projeto, já adicionamos o nosso projeto no GitHub e agora o próximo passo, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso site-alvo que é o OLX, www.olx.com.br. Eu quero extrair os imóveis aqui. Então, eu venho aqui em imóveis. Ele vai aparecer imóveis de várias regiões aqui, principalmente de Santa Catarina. E eu quero buscar de Blumenau. Vou direto aqui na busca. Blumenau. Imóveis. Beleza. E apareceu, então, vários imóveis de Blumenau. Mas eu não quero terreno, eu não quero casa, eu quero apartamento. Então, eu venho aqui em vendas casa, casas e apartamentos. Você pode ver que a URL aqui vai modificando. Observa bem essa parte da URL. Um profissional na área de Web Scrapping e automação sempre observa essa parte da mudança da URL, que vai ajudar a gente a chegar ao nosso objetivo o quanto antes. Então, a gente quer extrair os dados dos imóveis. Apareceu aqui, ó, apartamentos à venda. Eu só vou querer pegar apartamentos. E aqui já apareceu as informações que são do nosso interesse. Os apartamentos. Vamos ver aqui. Blumenau padrão. Esse aqui é apartamento padrão. Apartamento. Então, essas informações aqui que a gente vai querer buscar. Perfeito? Então, vai ter que automatizar, por exemplo, a extração da URL desses links aqui. Daria até para a gente pegar, por exemplo, somente esses itens aqui dessa página, por exemplo, para a gente salvar em banco de dados. Porém, vai ficar meio... Daria até para fazer. Só que, no caso, eu não quis fazer. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que o nosso Web Scrapping acesse essa página. Ela vai pegar todas as informações, todas as URLs dessa página aqui. E, em cada uma delas, nós vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui no apartamento, no caso, e vamos extrair o nome, o valor, o código, o código do imóvel, por exemplo. Aqui embaixo, nós temos os detalhes. Nós queremos pegar os detalhes, categoria de apartamento, valor do condomínio, área útil e demais informações. Lógico, a gente não vai disponibilizar isso dentro do boot do Telegram. Lá dentro tem que ser o mínimo de informações, principalmente aquele que é. Seria o nome do apartamento, o valor e o link para a página onde está a oferta do apartamento. Beleza? Então, nosso primeiro passo nessa aula vai ser o quê? Para todo, para a resolução de um problema relativamente grande, a gente começa dividindo isso daí em pequenos pedaços. E esse pequeno pedaço que a gente vai fazer é somente um boot, um boot não, um script no qual ele vai acessar essa URL aqui e vai extrair essas informações aqui para a gente dar o primeiro passo na extração de dados desse nosso projeto. Por quê? Porque a gente vai lidando a extração de dados somente de uma URL primeiramente, depois a gente vai poder automatizar para as demais. A gente vai pegar o mesmo padrão para todas as outras. Ok? Vamos então ao código. Nós vamos primeiramente criar um arquivo aqui dentro da pasta src, new file, ws-webscrapping, pg.js. Por quê? Nós vamos fazer, esse script vai ser responsável por extrair aquelas informações no qual a gente queria extrair. E agora eu vou digitar todo o código e depois eu vou explicar passo a passo o que a gente fez e como é que a gente chegou nos resultados desse script. Beleza? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto